Música 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 A CIDADE NO BRASIL Esquecer Sua boca não já Esquecer Esquecer A nossa sua boca legal Comparece mesmo assim Não tenho culpa Se os meus dedos batem nos dedos da rua Se os meus dedos batem nos dedos da rua Estou pitando, bebendo, macaximeiro Olhando o cara na rua Mas naquela saudade por você continua Sentimento no fim da vida Olhando o cara na rua Mas naquela saudade por você A saudade do mar está em casa Uma traga e linda 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 Você só morre na cabeça Aleluia Aleluia A saudade do mar está em casa Vai crescer A saudade do mar está em casa E por lá Você só morre na cabeça A saudade do mar está em casa A saudade do mar está em casa Hoje, naquela saudade do mar está em casa A saudade do mar está em casa A saudade do mar está em casa Vem cá, Gabriel. Se for já, eu vou fazer de um jeito que ela não vai crescer. Se for já, eu vou fazer de um jeito que ela não vai crescer. Se for já, eu vou fazer de um jeito que ela não vai crescer. Se for já, eu vou fazer de um jeito que ela não vai crescer. Na mesma hora...